Pedrinho, craque, e hoje cracaço comentando, sou muito seu fã, sou vascaíno, sou da tua geração, vi você no Vasco todo esse tempo, sou muito fã do que você fez, uma pena a tua contusão ter te atrapalhado que você fosse ainda maior nos campos, mas teve uma história linda, brilhante, e hoje a brilhante é demais a televisão brasileira com os teus comentários, a pergunta é, essa bagagem que você traz comentando, ela é somente do jogador, ou você acha que os cursos que você fez, a preparação que você fez para ser treinador te ajudam, te ajudaram para estar comentando de forma tão bacana, tão honesta, tão limpa, é óbvio que a gente não concorda com tudo, nem tem que concordar com tudo, mas a forma que se fala, o jeito que se fala tem que se respeitar, tá voando, obrigado pelo carinho, obrigado por tu participar, saudações vascaínas, fui clear? Fala, fenômeno, primeiro obrigado aí pelas palavras, fico muito feliz de receber um elogio desse nível, com relação aos cursos que eu fiz, realmente foram cursos importantes, eu tenho as duas licenças da CBF para ser treinador, a licença B e a licença A, eu tenho um curso também de jornalismo, e estou fazendo o curso de gestão da CBF, faltam dois módulos para terminar, eu acho que isso tudo é muito importante porque junta com todo o processo que eu vivi dentro do campo, todas as questões que eu vivi dentro de vestiário, situações que a gente não consegue treinar, dificuldades que existem, que só os jogadores conseguem passar ali, fora das quatro linhas, ninguém consegue perceber o que acontece, ou saber o que acontece de verdade dentro do vestiário, agora a questão um pouco acadêmica, ela me ajudou muito, eu acho que as duas coisas se completam bastante, eu não consigo acreditar em uma rivalidade entre os acadêmicos e os ex-atletas, isso para mim é uma ignorância, eu como ex-atleta sei o quanto o acadêmico é importante, e tem sido importante até para eu formar as minhas opiniões, e acredito também que os acadêmicos tenham que entender que os ex-atletas são importantes para também passar algum tipo de conteúdo, principalmente do dia a dia do campo. Agora me ajudou muito nos comentários, nos cursos, é lógico, até a gente começa a se modernizar com algumas nomenclaturas que só mudam realmente o nome, mas as questões táticas são as mesmas, um exemplo contra-ataque, se fala transição, são pequenos detalhes que a gente vai aperfeiçoando e se modernizando, mas com certeza me ajudou muito. Beleza? Obrigado Fenômeno, vamos marcar aquela entrevista cumprida, valeu? Abraço!